Fala galera, eu sou o Natsuki e hoje vamos dar continuidade aqui em Iron Man Legends No último vídeo eu comentei que eu provavelmente tinha esquecido de dizer algo Tem uma parada boba que tipo, todo mundo já sabe aí, acredito eu Toda vez que eu for iniciar um vídeo, provavelmente eu não vou mais me apresentar porque eu vou cortar o vídeo Eu vou jogar aqui direto, vou fazer uma sequência de jogos ou maratona aqui Vou jogar, sei lá, umas 3, 4 horas do jogo aqui direto Cara, agora me deu... Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí Isso ali me deu uma ideia Cara, deixa eu só tentar fazer um negócio aqui, que eu já vou explicar pra vocês Ai, não dá Não dá, eu não sei, eu não consegui Enfim É, como eu tava dizendo, eu vou tentar fazer uma sequência direta, vou jogar aqui umas 3, 4 horas direto Pra poder gerar bastante conteúdo, porque eu tô sem tempo pra publicar vídeo Tô tendo muitos probleminhas aí E eu quero já deixar bastante vídeo já dado Só pra ter certeza que eu não vou deixar sem vídeo no canal É, eu não tenho mais um ajudantezinho Tem alguma coisa ali em cima? Não sei se tem Aí, o que acontece? Eu vou gravar direto e na edição eu vou cortar a fase 1, fase 2, fase 3 Mas acho que eu vou explicar de início Eu tô jogando no mesmo dia que eu gravei o primeiro vídeo Então, é isso Meu baisões? Cara, eu não reparei se eu tô ganhando num tonobato nesse bichinho Deixa eu ver aqui 145 155 O E5 de um e 5 do outro, eu acho Porque tem matado os dois Aqui eu tinha decorado a primeira vez que eu joguei No primeiro vídeo eu expliquei Mas vou explicar de novo Essa segunda fase eu já joguei ela Então, eu já conheço aqui mais ou menos Deixa eu só me decorar essa aqui de novo Porque... Tá, as mãozinhas e a estrelinha é coisa ruim O resto é bom Enfim Eu disse que a mãozinha é ruim Então é que tem ângulo ali No primeiro vídeo aí Eu comentei que eu já conheci a fase E eu expliquei o porquê Posso até refrisar aí É o que eu disse Mas eu já conheço essa fase aqui E por mais que eu conheça Eu ainda vou ficar demorando nela como sempre No último vídeo De Final Exame Eu disse que eu ia trazer um jogo futurista Não trouxe porque meu PC deu um probleminha Aí eu tentei gravar esse jogo aqui Porque eu vi o joguinho que eu tava jogando Ele é um jogo do tipo que demora muito pra concluir fases E eu não ia gerar conteúdo suficiente na semana E como o jogo deu problema Eu pensei em trazer esse jogo aqui Que é um joguinho mais rápido E... Acabando quando eu fui jogar esse joguinho aqui também Eu apresento o problema O problema é que o meu PC tava desligando sozinho Ou reiniciando sozinho Ele apareceu a opção A mensagem desligando Que minha máquina desligava Ou reiniciava E... Eu tive que formatar minha máquina Pra tentar resolver Eu ainda não tive tempo pra ver se resolver Eu não sei se... Só formatar resolveu Isso geralmente É um probleminha de Windows Mas... Não confundam, tá, gente? Minha máquina estava aparecendo A mensagem desligando E ela desligava Ou aparecia a mensagem desligando E ela reiniciava Ela não tá com problema de Apagar do nada De desligar a máquina do nada Tá? Sem dar mensagem Sem nada Quando é assim É outro problema Ela pode Tá com problema de fonte Ou pode Sei lá Ser qualquer outra coisa Pode ser Ser o processador Que tá esquentando muito E a máquina desliga Pra não queimar Enfim Não vou entrar em detalhes Mas O meu problema Aparentemente É só a formatação Ah, eu tenho que ver se Isso resolveu É, a primeira vez Que eu joguei essa fase Eu também tomei a pancada Desse bicho No caso Eu não aprendi É, tem coisa pra cá Mas eu tô perdendo chips Pra correr O boneco não corre E eu continuo Segurando chips Ué Agora eu tava andando pra frente Quando eu tava andando pra cima É O que mais que eu ia falar pra vocês Aí meu PC tava Desligando E eu não consegui gravar isso aqui Porque eu gravei a primeira e segunda fase No mesmo vídeo E a máquina desligou Perdi meu save Perdi minha gravação Ainda bem que foram só os dois fáceis Então não foi tanto O conteúdo que foi perdido Mas agora se acontecer Eu vou perder bastante Porque eu vou gravar aqui umas 5 passos No mínimo Pra poder ter o conteúdo da semana Toda Pelo menos dessa semana toda Tem alguma coisa que eu vou fazer aqui pra esquerda Tem alguma coisa aqui pra esquerda Tem alguma coisa aqui pra esquerda E tem aqui pra baixo Eu acho que você morre Eu acho que você morre Mas essa água aqui tem a mesma Picosidade de cor Sei lá É a mesma coisa da primeira água Acho que a primeira água não mata A água do primeiro vídeo Eu acho que eu acabei Me equivocando Enfim gente é isso É esse o motivo aí De eu já conhecer A fase Tentei gravar E não consegui Vou pegar sempre na ordem certinha Poder eu ter os longos suficientes Cara A jogabilidade disso aqui Tá muito boa Se eu morro É porque eu sou muito ruim mesmo E eu quero provar Que eu sou realmente ruim Mas Mas eu gosto Eu só queria poder jogar isso aqui E no controle Pra jogar no controle Eu sou obrigado A jogar na configuração Que o jogo dá Eu não quero jogar na configuração Que o jogo dá Então Vamos conhecer isso aí mesmo Eu tô cismado agora com essas paredesinhas Que essas paredesinhas Pode ter coisa Escondida Eu não lembro Acho que só pular em cima Acho que já mata né Eu não lembro Eu vou ter que bater com força Nesse bicho Nesse negocinho ali Porque eu subi Já que eu matei outro bicho Eu não vou conseguir alcançar não É Eu não vou conseguir alcançar Meu Deus do céu Que merda que eu fiz Ou Talvez Eu tenho que segurar espaço Tá Meu Deus Quase que eu não consegui Na primeira vez eu dei esse mole Não Eu peguei Foi rapidinho Foi de primeira Eu sempre Tento fazer uma coisa Na segunda vez Que dá ruim Uma coisa que eu esqueci de comentar No primeiro vídeo Foi que Eu poderia ficar quieto E fingir que é minha primeira vez jogando Só que Eu não sou assim Eu não gosto de De mostrar que sou bom Pesando que eu nunca joguei Aqui Claramente Eu ia saber O que tem que fazer Eu não gosto de De fazer esse tipo de coisa Então por isso Que eu contei Toda a historinha De 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 Então eu consigo criar conteúdo para a semana toda, aí vai dar tempo de eu mexer na minha máquina de novo, porque por mais que eu esteja jogando isso aqui hoje, eu ainda quero mexer na minha máquina porque ela não tá completa, ela não tá do jeitinho que eu queria. Parabéns, você desbloqueou o mundo sapos e príncipes encantados e os títulos esperam sua ajuda por lá. Ah, desbloqueou todo mundo. Parabéns, Quest, blubububububub. Você acaba de alcançar o primeiro nível de grandiosidade, comemore com esses mil lunes. Continuem. Faltam apenas alguns taças para você alcançar o nível 2 de grandiosidade de bloquear o desafio semanal. Gente, tem muita coisa que eu não vou fazer nesse game, tá? Eu vou zerar só o básico mesmo. Se tiver alguma fase em especial ali legalzinha, a gente pode até jogar. Se tiver. Mas eu não pretendo jogar esse jogo direto, não. Eu vou jogar mais o básico mesmo. E eu não pretendo pular fases, tá? Eu posso já pular pro segundo mundo. Mas eu vou fazer o primeiro mundo todo. Assim que eu concluo o primeiro mundo, eu jogo o segundo mundo todo. E por mais que eu possa pular já pro último mundo, eu não vou pular. Eu vou fazer tudo na ordem direitinho, tá? Sem cortar. Deixa eu raspar o bilhete da sorte aqui. Não sei como é que funciona isso. Uma criatura. Nova criatura desbloqueada, vai ver. Novo herói. Salvo. Senhor Halot. Ray. Ray. Ah, não sei pronunciar essa porra não, gente. Perdão. Deixa eu botar aqui o bagulhinho pra vocês verem. Caramba! Bem-vindo à galeria de criaturas. Todos os dias, suas criaturas irão liberar novos Luns. Reu no maior número possível de criaturas para ter muitos Luns todos os dias. Gente, é o seguinte. Quando eu joguei a primeira vez, o Luns que me deu era um aqui de baixo. Ele ficava aqui onde eu tô. E ele era tipo um porquinho. Ele me deu duas moedinhas pequenininhas. Esse aqui deu dois moedão e uma mulher... Tipo uma torta, mano. Sei lá. Um pão... Um pão de forma? Correço. Desculpa. Não sabia que tava pra bater. Desculpa. Não sabia que tava pra bater. Enfim, gente. Foi esse o vídeo de hoje. Eu vou voltar lá na parte inicial ali pra vocês verem. É... Ah, deixa eu mostrar isso aqui pra vocês também. Não vai ter como eu jogar. Porque aparentemente precisa de outro player pra... Pra jogar. Tem um gol aqui e tem um gol na direita. Será que tem algum jeito de eu jogar com o bot? Convide seus amigos para jogar. Convide seu amigo para jogar. Uma coisa assim. Se vocês verem, eu vou fazer o gol. Nossa, vai fazer uma contra. Não. Cara, eu tô ruim. Tá vendo como é que é? O gol contra é a mesma coisa. Enfim, isso aqui é só o treinamento. Eu não sei como é que... Eu não sei como é que eu posso botar pra jogar com o bot? Se é que tem bot nisso aqui. Enfim, era só pra mostrar isso aqui pra vocês também. Eu falei que eu ia fazer um vídeo direto e eu acabei entrando nisso aqui. Eu não fiz. Chaleges. Chaleges eu não fiz. Ah, eu não fiz porque precisa conectar com o servidor. E o servidor... Tá fora, né? Eu acho, não sei. E uma outra coisa que eu esqueci de explicar pra vocês. Ali tá como West e tem um número doido ali na minha conta. É porque eu acho que não tá conectado, não tô logado. Eu não tenho conta, eu não me recordo. Olha lá. Os servidores da Ubisoft estão temporariamente disponíveis. Tente novamente mais tarde. Acho que a gente vai fechar o servidor desse... Ah, ele explicou ali o negócio da criatura. Eu pulei. Nossa. Despause o vídeo e volta aí. Porque ele apareceu uma outra mensagem aqui e eu acabei cortando. Criaturas também lhe darão... Luns ou moedas de cano em todos os dias. Se eles pegaram diariamente. Ao coletar luns, você pode ganhar... Tá, isso aqui a gente já falou, né? Brilha só pode te dar luns. Não, ele tá me dando outras mensagens aqui que eu não lia. Esse ícone mostra o nível de grandiosidade. Ganha em taxas para aumentar. Ah, isso aí eu não sabia. Aquele negocinho mostra o nível. Isso aqui que ele explicou. Salve dentro da pintura. Tá mostrando dificuldade. Aumentar o nível de fechadura. E você ganha taças ao valor de número de vezes o quê. Você também pode ganhar taças coletando o número de luns. Ah, você também pode ganhar taças coletando o maior número de luns que puder. Ah, também taças para serem ganhas nos desafios diários e semanais. Diários e semanais. Chegue ao topo do placar para ganhar uma taça. Continue. Faltam apenas algumas taças. Tá, isso aqui já falou. Na pintura de desafios, você encontrará desafios. Acho que já falou isso também. Ah, pelo menos a fita que tá, ok? Aqui, ó. Isso aqui que a gente foi falado. Há 60 criaturas para ganhar ao raspar os bilhetes da sorte. Completando famílias de criaturas, você ganha mais taças. Você pode ver suas criaturas na galeria de criaturas. Que é lá onde eu tava. É bem aqui na esquerda. Isso aqui, ó. Como é? Eu preciso de 200... Ah, isso aqui são as pinturas. Quando eu raspar um bilhete e pegar a pintura, acho que ela vai aparecer aqui, ó. É, gente. Desculpa aí pela demora. Vou encerrar o vídeo por aqui. E o próximo vídeo de antes vai ter esses cortes, como eu falei no início do vídeo aí. Que eu vou tentar fazer uma sequência direta e vou apenas cortar na edição. Se não deu pra entender, vocês já vão entender assim que vocês verem os próximos vídeos. Então é isso. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo. Valeu!